E vamos de mais polêmica, uma polêmica do dia, onde o Wesley Safadão teve que se defender após um vídeo aí, que é esse vídeo que você viu no início do vídeo, viralizar. O Wesley Safadão precisou se defender hoje em suas redes sociais, depois que um vídeo, que é em que ele aparentemente tinha maltratado uma fã que pede uma foto viralizar. Não encosta não, gente perto de mim não, disse o cantor num trecho de cerca de 3 segundos de gravação. A situação aconteceu ontem à noite durante um show TBTWS em São Luís do Maranhão. Depois de circular bastante por grupos, o perfil Patolino Sincero, que cobre as notícias da região, fez um post levantando a polêmica e rapidamente o vídeo se espalhou por outros perfis, tomando uma grande proporção. Segundo o cantor, a fala não foi direcionada ao fã e sim aos seguranças do evento que nunca tinham trabalhado com ele. Ele ainda pediu desculpas à moça e disse que não foi referido a ela e pediu desculpas a esse e chegou a ofender ela. Babado, né? Veja só o pronunciamento de Wesley Safadão. Logo na minha chegada, assim que eu cheguei, né, antes de começar o meu show, foi feito um cordão de isolamento de segurança. Desço do carro, digo pro Eduardo que trabalha comigo, Eduardo, desmancha esse cordão de isolamento, moço. Faço foto com as pessoas que estão lá. Então assim, gente, logo na chegada foi feito esse cordão de isolamento de segurança. Tiro foto, peço pra desmanchar esse cordão de isolamento, faço foto com as pessoas que estão lá. Entro pro meu camarim, faço atendimento de fã, atendimento do fã-clube, atendimento de imprensa, atendimento dos convidados, tal. Me arrumo e digo, ó, tô indo pro palco, Eduardo, cancela aqueles negócios de segurança. Esse pessoal não sabe, não trabalha comigo diariamente, enfim. E assim que eu saio, quando eu falo isso, eu falo pra um rapaz que tá de camisa branca, eu falo pro Girim, Girim, não quero gente perto de mim. Eu tô me referindo aos seguranças que vêm atrás de mim, tá? E logo na sequência eu faço foto com o fã. E depois disso, a verdade veio à tona. Wesley Safadão trouxe o vídeo completo, onde ele fala sim com o segurança, que topa no ombro dele, pra que deixasse ele tirar fotos com os fãs. E o vídeo foi gravado e ele postou aí, se explicando mais uma vez. Bom, gente, postei o vídeo aí da minha chegada, né? Repara que tinha bastante segurança, exatamente como eu falei, tinha um cordão de isolamento. Pedir pro Eduardo, que também é um dos meus produtores, desmancha esse isolamento, deixa eu ficar tranquilo, deixa eu fazer foto com o pessoal e tal. Faço foto, entro pro meu camarim, faço procedimento normal de atendimento imprensa, fãs e tal. E na saída, quem sai? Sai Junão, sai Eduardo. E esse rapaz de camisa branca, que é um dos coordenadores da segurança lá do evento, que não trabalha comigo, assim que eu paro pra tirar foto, ele põe a mão no meu ombro, meio que vamos, vamos, né? E eu digo, olha, não quero gente perto de mim, deixa eu ficar tranquilo. Então a intenção é essa, né? Também não quis tratar mal a rapaz de camisa branca, agradeço a preocupação, o suporte que tava dando pra gente, mas de fato foi isso que aconteceu. E a menina do vídeo, até nesse segundo vídeo que eu posto, eu vejo que ela tirou a foto comigo, tá? A gente acabou recebendo e vendo de onde que saiu, a fonte que partiu. Eu acho que totalmente mal intencionado, inclusive tava com um crachá de imprensa, clicar e mostrar pra um outro visão, um outro vídeo, um outro celular, uma outra câmera, o que de fato aconteceu, que a intenção não foi não tirar foto com os fãs, tá? Beijo, 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 beijo.